Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Karina Padilha e agora eu irei falar Caverna e Cristalina, capítulo 30. E nesse capítulo 30, nós vamos ver que o delegado, ele encontra com os dois noéis. E aí, ele encontra o mais velho e o mais novo, que é o do roubo da bússola. E aí, ele o choca, ele assusta. E aí, ele fala que antes, ele não, ah, creio, dava, é na linha, o do tempo, né? Aí, eu esqueci, ah, a passagem, o do tempo, né? Em outra era, né? E que hoje, ele acredita. E aí, o Anoel vai e fala assim, mas o senhor veio a quando? E aí, ele falou, lembra que nós coibinamos de nos atrar aqui? Aí, ele falou assim, mas eu achava que o senhor não veio. E aí, ele fala, eu sempre cumpro as minhas promessas. E aí, gente, que nós vamos ver que ele foi, e ele foi com o... A caipi chama. E aí, ele fala que ele foi, e com o novo, lá, esses atentos dele, é o caipi chama. E aí, ele pergunta, mas ele, ele, é, está onde? Ele falou, ele voltou para a terra dele, que isso na mente dele, para ele, foi demais. E aí o Noel lembra que na era do Dr. Leon, o tinha um capi, o Xaba. E aí eu pensei, gente, em uma origina, uma pessoa que ela sai do mundo dela e entra em uma nova era. Até mesmo nós, espíritas, isso é muito para a nossa cabeça. E olha que a hora que nós dormimos, nós saímos do nosso corpo. E muitas das vezes nós lembramos o que vivemos fora do corpo. E aí, nós também assustamos. É normal. Nós ainda somos espíritos imperfeitos em busca da evolução. E aí, nós vamos percebendo que o... Que eles vão ouvindo... É a mesma coisa esse delegado. Ele percebe que tem agora dois noéis. Dois noéis, dois noéis, é amigo dele. Mas um é o de um mundo. Aliás, um é o de uma... É realidade. E o outro é o de outro. E aí, que... Ah, é várias coisas, gente. E a última coisa que eu acho que eu estava lendo no capítulo... É mar하고 demais. As pessoas hoje... Elas ligam para o mar arterial. E ela esquece do espiritual... do interior, de rezar, é para o bem estar, é para a paz, é para a harmonia, e aí nós rezemos mais para outras coisas, ou dinheiro, ou amor, ou algo, ou um carro, uma casa, mas as coisas, a principal, nós esquecemos, e é isso mesmo, o lance disso, que o senhor, o senhor, ele fechava, ele não é fechal, então a dor, ele iria. É cara em paz Mas não Ele vai e foge Ele foge do antigo eu dele E muitas das vezes isso ocorre com a gente E nós devemos trabalhar isso É na gente mesmo Espero que adoraram a minha resenha de hoje Beijos, tchau, tchau Au revoir